Tuas Lágrimas Sente tanto desgosto, tanta solidão Parece que nada dá certo Sua vida é um deserto, tudo é em vão Seu coração já não aguenta mais Pensas em olhar atrás Mas o meu Deus te diz que não É no meio da prova que você vai ver A mão de Deus agindo por você Ele te ama e não vai deixar O inimigo tocar em você Quando você chora Ele te consola Quando você ora Ele manda a resposta Quando você pensa que não vai conseguir Ele envia a sua vitória Hoje a tempestade vai se acalmar Gigante e valente Deus vai derrubar Nada é impossível para esse Deus Que garante a vitória para os servos Seu coração já não aguenta mais Pensas em olhar atrás Mas o meu Deus te diz que não É no meio da prova que você vai ver A mão de Deus agindo por você Ele te ama e não vai deixar Ele te ama e não vai deixar O inimigo tocar em você Quando você chora Ele te consola Quando você ora Ele manda a resposta Quando você pensa que não vai conseguir Ele envia a sua vitória Hoje a tempestade vai se acalmar Que garante a vitória para o céu Que garante a vitória para os servos Aleluia, Deus Ele e é fiel Ele garante a vitória para os servos Acredite, acredite, acredite Deus não esqueçou de mostrar É no meio da prova que você vai ver A mão de Deus agindo por você Ele te ama e não vai deixar O inimigo tocar em você Quando você chora, ele te consola Quando você ora, ele manda a resposta Quando você pensa que não vai conseguir Ele envia a sua vitória Hoje a tempestade vai se acalmar Gigante e valente, Deus vai derrubar Nada é impossível para esse Deus Só que garante a vitória Para o céu, o céu Para o céu, o céu Eu não sei se acalmar Eu não sei se acalmar Eu não sei se acalmar O que é isso?